Ultimato da Audi para Sainz e o mercado de pilotos basicamente parado por conta de dois personagens. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Fucci. Ontem mostrei para vocês uns mimos que ganhei da Paddock BR, entra aí no link da descrição as melhores camisetas de Fórmula 1 de todas as equipes e pilotos com desconto com o cupom Ressaca F1, então entra lá, não perca essa oportunidade. E também em breve eu vou estar mostrando para vocês aqui quem foi o vencedor dos membros que vai levar uma camiseta da Paddock BR para casa. Então não perca a oportunidade, entra aí na descrição. Bom, o vídeo desta manhã de quarta-feira, acho que hoje é quarta, né? É sobre o mercado de pilotos e uma notícia muito importante envolvendo Audi e Carlos Sainz. Só que é o seguinte, o mercado de pilotos está travado por dois pilotos basicamente. Travado não, né? Vamos dizer assim, passa por esses dois pilotos. O primeiro é o Carlos Sainz por motivos óbvios. Nós sabemos que com a saída dele da Ferrari, ele é um personagem importante desse mercado e que tem equipes de olho nele. Então fala-se muito da Audi, fala-se da Aston Martin, fala-se da Red Bull, fala-se da Mercedes. Então você tem mercado para o Carlos Sainz. O outro piloto que estaria aí como personagem também principal seria o Verstappen. Só que o Verstappen, ele é muito mais especulação do que propriamente algo certo. Então o Verstappen seria aquele cenário. Se acontecer dele sair por conta dos problemas internos da Red Bull, aí sim ele se tornaria um player muito importante. Inclusive com o Toto Wolff falando que Verstappen é a prioridade para a Mercedes. Então ele sabe de alguma coisa. Isso é um fato. O Toto Wolff sabe se há realmente uma possibilidade do Verstappen sair ou não. Ele sabe se há realmente algum problema interno na Red Bull que pode causar essa saída do Verstappen. Então com essas informações privilegiadas, o Toto Wolff já deixou claro, já jogou para a mídia que olha, Verstappen seria bem-vindo aqui, inclusive chamando o Real Ultimarko, que é um dos rivais aí da Mercedes já há um bom tempo nas palavras, nos bastidores. Só um pequeno parêntese aqui, se minha voz ficar falhando não repare, ok? Eu realmente acordei com a voz falhando, a garganta não está ruim, mas a voz está falhando. E também se tiver barulho aí de fundo, é porque tem obra que pede, tem vizinho mexendo em ar-condicionado, enfim, uma série de coisas. Mas vamos lá. Então o Verstappen pode ser sim um player importante. Só que vamos sair um pouquinho dessa área da especulação do Verstappen e vamos para algo um pouco mais palpável, algo um pouco mais certo, que é o seguinte, Todos nós sabemos que o Carlos Sainz tem sim conversações com a Audi, inclusive isso já foi confirmado, como já trouxe para vocês. Só que agora a informação que vem lá do Racing News é um pouco mais, vamos dizer assim, interessante falando de mercado de pilotos. Que é o quê? Primeiro, a Audi tem dois pilotos como sua prioridade para 2026 em diante. Esses pilotos são Nico Huckenberg, isso mesmo, por mais que seja um piloto já com uma idade mais avançada, Huckenberg seria muito bem visto, é um piloto que é tido como um excelente desenvolvedor de carro, então o feedback dele é muito importante, é muito bom para a equipe e ainda tem performado bem, tem performado de uma forma que agrada a Audi. O que chama a atenção é realmente o fato de ele ser um piloto já com uma idade mais avançada, você pensa assim, pô, a Audi vai querer um cara experiente, mas talvez nem tanto. Só que pelo visto eles vão querer sim, e seria a primeira opção da Audi para 2026. E seria uma contratação fácil, tá? Porque tirar o Huckenberg da Haas para levar para uma equipe como a Audi, eu acho que é muito fácil. O Huckenberg não pensaria duas vezes, basta chegar ao contrato. Só que tem o Sainz também, que também está ali junto do Huckenberg nessa prateleira de preferidos. E o Sainz, inclusive, como disse, já está em conversações há um tempo, o Andrea Seidel já trabalhou com o Carlos Sainz na McLaren, e também o pai do Sainz, o Sainz Sênior, ele foi campeão recentemente com a Audi também lá no Rally. Então existe uma relação muito boa em todas as partes ali, está a Audi com o Sainz pai, Sainz filho, todo mundo está muito bem ambientado. Só que ela quer definir o futuro dos seus pilotos muito em breve. E é aí que entra o ultimato ao Carlos Sainz. De acordo com a matéria que você confere na descrição, que eles falam que apuraram e já é basicamente uma certeza deles, só que claro, eu tenho que botar o selinho rumor aqui para vocês, porque nós não temos uma confirmação, isso é o que o portal está afirmando. Geralmente acertam, mas ainda assim tenho que botar aqui que é rumor. Então o Andrea Seidel teria dado um ultimato para que Carlos Sainz assine até o final de abril esse contrato com a Audi. Não fica claro que se ele não assinar até abril, a Audi vai e fala, olha, então não tem chance alguma de você estar conosco. Eu acho que é muito mais só uma pressãozinha para garantir o Sainz, entendeu? É aquela pressãozinha do, olha, assina aqui com a gente até abril, a gente já garantiu uma vaga, um piloto que a gente queria há um tempo, até porque o Sainz está em alta, né? Ele é o cara que venceu as duas últimas provas que a Red Bull não venceu, é um piloto tido como excelente acertador de carro também, o feedback dele também é considerado muito valioso, é um piloto constante, é um piloto que não apresenta problemas internos para a equipe, é um cara muito de equipe, é inteligente, ou seja, ele tem um combo muito interessante por mais que não seja um gênio. Então me parece, lendo a matéria e também o timing das coisas, nós estamos em abril de 24, até chegar a 26 ainda tem um chãozinho, eu diria que o Sainz está sendo pressionado só para a Audi garantir já um piloto, mas se ele não aceitar por agora, ele ainda teria muitas chances de assinar com a Audi, porque você ainda tem a temporada 25 inteira, por mais que o próprio Sainz não tenha carro para 25. Só que por que o Sainz não deve assinar em abril com a Audi? Eu acho que a chance é muito pequena, porque existe uma lógica aí, que é o seguinte, o Sainz está sendo cotado para a Mercedes, está sendo cotado para a Red Bull, está sendo cotado para a Aston Martin, então é um piloto que tem muitas opções viáveis no mercado, é um piloto que está sendo visado pelas principais equipes do grid, então tirando a própria Ferrari, que é a que ele está hoje, todas as outras principais equipes estão de olho nele. E para o Sainz, que vai ter 32 anos ali em 2026, seria muito bom ele ter um carro que imediatamente te passe a segurança, então aí é que fica, ele está num período muito complicado, porque em 2025 provavelmente a Red Bull ainda vai ser o carro mais forte, então se ele vai para a Red Bull, beleza, ele vai ter um carro forte ali para disputar e tudo mais. Só que 26 em diante é uma grande incógnita, a não ser que alguma equipe entregue para ele um projeto falando, falando, olha, nós temos essas informações privilegiadas de que nós vamos estar muito à frente dos demais, a não ser que isso aconteça, é um tiro no escuro. Tem muita especulação de que a Red Bull não está bem das pernas com o seu motor, então a Red Bull seria uma cartada muito insegura para você entrar em 2026, mas a Audi também é, porque a Audi nem tem ainda um motor sendo desenvolvido já há alguns anos na Fórmula 1, ela não tem esse pessoal como a Red Bull tem desenvolvendo ali que veio da Honda, a Audi não construiu carro de Fórmula 1 nesse regulamento, então por mais que você tenha já o pessoal da Sauber ali ajudando, a Audi também é um tiro no escuro para os primeiros anos, eu já disse algumas vezes que a Audi não entra para brincar, então ela deve brigar por título, talvez no outro regulamento, lá para 2030 em diante, ela deve já chegar para brigar por título, mas é um grande tiro no escuro. Então o Carlos Sainz precisa de tempo para pensar e analisar as propostas que chegam, não é simplesmente a Audi chamou e eu vou, por mais que eu já tenha falado, que eu acho que o projeto mais interessante seja o da Audi em termos de ser o primeiro piloto e uma equipe que ele tem certeza que não vai entrar para brincar. Só que ele pode estar indo para a Mercedes, ele pode estar indo para a Aston Martin, que é outra que está investindo pesado, ele pode estar indo para a Red Bull, e aí você vê do porquê o cara não tem motivos para assinar um contrato de forma precipitada agora, em abril de 2024. Mas é isso, então a Audi deu um ultimato ao Carlos Sainz, e nós vamos ter que esperar aí até o final de abril para ver se ele vai assinar ou não, se isso já vai ser anunciado ou não. Eu quero saber a sua opinião sobre o futuro do Sainz, o que você acha que seria melhor para ele, para a categoria, e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, entrar na Instant Gaming, o pack de Nürburgrim do Assetto Corsa Competizione está lá em promoção, não perca essa oportunidade, tem vários outros jogos também para vocês, o link está aí na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!